Ei, lá, 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 lá Na margem do rio Amazonas A tribo que enfrentou, a tribo que desafiou As formigas da mudouro canha A tribo que lutou, a tribo que amedrotou Com as cabeças na margem do rio Amazonas Somos donos da terra! Corajosos, destemidos, implacáveis na arte da guerra Na plumária, na pintura, na pesca, na caça, no canto, na dança Na força da flecha, na força da lança, na força dos bravos Nossas heranças, descendemos dos parintintim Na força da flecha, na força da lança, na força dos bravos Nossas heranças, descendemos dos parintintim A tribo que enfrentou, a tribo que desafiou As formigas da mudouro canha A tribo que lutou, a tribo que amedrotou Com as cabeças na margem do rio Amazonas Batendo pé no chão, dança o parintintim Dança a guerra pra ir pra beber o colim Dança o parintintim, são os donos daqui Donos daqui Donos daqui Parintintintim Barajosos, destemidos, implacáveis na arte da guerra Da plumar, da plumar, da pintura, na pesca, na pesca, na caça, no canto, na dança A força da flecha, da força da lança, na força dos bravos Nossas heranças, descendemos dos parintintim A tribo que enfrentou, a tribo que desafiou As formigas da mudouro canha A tribo que lutou, a tribo que amedrotou Com as cabeças na margem do rio Amazonas Batendo pé no chão, dança o parintintim Dança a guerra pra ir pra beber o colim Dança o parintintim, são os donos daqui Donos daqui Batendo pé no chão, dança o parintintim Dança a guerra pra ir pra beber o colim Dança o parintintim, são os donos daqui A tribo que lutou, a tribo que desafiou As formigas da mudouro canha